Os dados de 2020 do inquérito sobre as doenças não transmissíveis mostram que cerca de um terço dos cabos vertianos já são hipotensos e três em cada dez pessoas têm três ou mais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. As informações mostram ainda que a alimentação precisa ser equilibrada no ponto de vista de aumentar mais frutas e minerais, reduzindo os alimentos de baixo valor nutricional, ou seja, com alto teor de gordura, açúcar e sal. Desta feito, o diretor do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar defende que é preciso investir fortemente na vertente educativa, com as crianças e os pais dando o exemplo em casa de uma alimentação saudável. Ainda este responsável chama a atenção da necessidade de desmistificar que comer saudável custa caro. Comparativamente, com o mesmo valor imunitário, podemos fazer uma alimentação muito mais saudável do que uma menos saudável. Em termos de custo-benefício, com o mesmo valor imunitário, podemos preparar dois lances, sendo que o diferencial é o aporte nutricional. Os alimentos, ditos como frutas, a base de iogurte, lanches desse tipo, não são tão caros como são ditos por aí. E nós temos essa incumbência de desmistificar esse conceito. E aqui também, tendo em conta o valor das refeições e o custo que eles têm, bem como o rendimento das famílias, vou aqui abordar muito a questão do não desperdício e do aproveitamento integral dos alimentos. Nesta ótica, a presidente do INSP chamou a atenção da população para o facto de que uma alimentação saudável é a base de tudo, evitando assim imorbilidades e mortalidades. Esse intuito tem como objetivo, sobretudo, impulsionar ações que mostram a diferença e contribuam realmente para que hajam menos casos de mortalidade por AVC, por hipertensão arterial e suas consequências. E nesta luta para a melhoria nutricional e segurança alimentar no país, o secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde avança que Cabo Verde tem criado mecanismos para permitir uma alimentação nutricional adequada à população. Cabo Verde tem criado mecanismos que nos têm permitido adequar as condições cada vez mais sustentáveis no que tange à alimentação e aspectos nutricionais da nossa população. Com a introdução, por exemplo, de novas variedades de plantas e animais que se adaptem às nossas condições climatéricas, bem com políticas de mobilização e destruição de água com recursos e energias limpas. Este responsável apontou ainda outras medidas como o controle nos produtos de origem animal e fiscalização de vendas.